ONGs que atuam no Pantanal pedem a ação da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, para que o bioma não perca o título de patrimônio natural em razão da devastação agravada pelos incêndios florestais. Entre as instituições brasileiras que assinam a carta estão o Instituto SOS Pantanal e a Associação ONSafari. No Programa Especial de Preservação da Unesco, se incluso, o Pantanal poderá receber assistência imediata do Fundo do Patrimônio Mundial, alocado por um comitê especializado. A carta também destaca que políticas públicas insuficientes, flexibilização de leis ambientais e fiscalização incipiente contribuíram para a rápida degradação do bioma e enfrenta em 2024 a pior estiagem em 70 anos. Cristiane Coelho com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO.